Mas antes de ir pra lá, acho que vale a pena dar uma passada aqui, que eu acho que eu não vim ainda no moinho. Passar aqui, eu tenho dois dias de comida, eu tenho ainda a estamina, né? Então eu tenho que aproveitar. Moinho, vamos ver aqui. Ah, eu esqueci de falar que a câmera dá pra dar uma girada e ver se tem alguma coisa atrás, tá? Mas quase nunca tem. Você vai apertando Alt aqui, você vai vendo o que tem disponível na tela pra pegar. Só tem as coisas lá em cima, os soldados, vamos vasculhar os corpos. Ó, 12 de dinheiro. Que isso? Seus olhos lacrimejam só de olhar para esse retrato horroroso. Isso aqui, pra quem não entendeu, é uma referência, né? Da mulher lá que estragou uma obra de arte lá tentando restaurar. Isso aqui é uma piada pronta. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Ó, tem o feno aqui. Opa, trigo? Muito bom. Boa. O que mais? Ó, aqui, ó. Cânhamo. Muito bom. Aqui dentro nós temos um barril aqui com confrei e ai puximarrão. Tem bastante confrei já, né? 24. Tem um corpo aqui, tem um corpo aqui. Muito bom. Ah, isso aqui é conhecimento, ó. Só pegar e ler. Pegou, clica pro direito, ler manual. Recebe um ponto. Show. Mais alguma coisa? Não. Vamos ver esse cara aqui. Hackert. Ele matou todo mundo. Um verdadeiro maluco. Estou ferido, ajude-me. Aí eu posso curar ele. Nossa, eu tenho um remédio. Eu tenho um remédio. Vou curar. Obrigado. Obrigado. Ainda não consigo acreditar que o Rick nos usou de isca. Ele que era o culpado. Não a gente. Se ele não tivesse matado aquela garotinha para roubar o colar, o pai dela não teria revidado e meus amigos ainda estariam vivos. Me levem junto. Tenho contas a acertar com aquele traidor. Ah, recrutar. Eu não posso ver os status dele. Bom, também se ele for ruim, eu mando embora, né? Você quer recrutar Hackert? Ok. Beleza. Hackert se juntou a sua opção. Se eu acompanhando, duvidam que ele esteja... Eu não consegui ler o resto. Beleza, mas agora eu tenho mais um Hackert. Deixa eu empurrar ele pra cá. Vamos ver como é que ele vem aqui. Ele vem com agilidade. Aumenta 5 de destreza. É muito bom porque ele é um patrulheiro já. Então comba, né? Agilidade comba com as skills dele. Comba com destreza a skill dele. E ele vem com corrida. Uma técnica aí de mobilidade. Deixa eu ver aqui. E ele tem solidão. Dando aumento em 10%. É mais um buff. Se não estiver mais um aliado próximo em combate. Só que aí ele não poderia usar... Aquela tática de passar o turno e no final ganhar o ponto. Apesar que também é muito situacional, né? Cada uma das skills é muito situacional. Deixa eu ver o que ele tem de bom aqui. Aqui, essa aqui, ó. Sempre que essa unidade matar um inimigo... Você ganha um ponto. Sempre que essa unidade terminar o turno próximo a um oponente e não estiver em combate, ganha um ponto. Isso aqui é mais técnica de ladrão mesmo. Mas eu vou provavelmente de apoio valoroso também. Não, vamos variar um pouco. Vamos nessa aqui. Sempre que essa unidade terminar o turno, perto do oponente, ganha um ponto. Para a gente ter uma variedade, ter opções. E ele pode ser aqui, né? Já posso escolher... Vai ser degulador, estrategista ou envenenador. Agora nós vamos de estrategista, tá? Porque esse nome estrategista não está aqui à toa. Então eu tenho uma skill muito forte já, que é o Frenesy. Com outro personagem, se pegar pelas costas, a Rita duas vezes. E tem aqui o estrategista agora, que força os inimigos a saírem de combate. E a área é grande, né? 10 metros de distância. É bem interessante. Então ele vai ser estrategista. Certo? E pontos para distribuir. Vamos aumentar o plano de carreira. Vamos aumentar a área de movimento dele. Eu quero que ele seja mais móvel. Aumentar o movimento dele. Mais dois. Ok. Ah, eu posso upar de novo o movimento dele. Mais dois. Mas aí eu não teria pontos para distribuir. É melhor eu colocar o acerto crítico, porque eu não tenho ponto para apagar. Então eu vou colocar mais dois de acerto crítico e ele vai para sete. Ok. Aí, pronto. Tá bom. E aí quando eu tiver mais pontos aqui de influência, os próximos níveis eu vou mudando. Porque acerto crítico nunca é demais, né? Certo? Vamos ver quem é que vai ser o Hackert aqui na minha lista. Bom, pela minha lista aqui, o próximo é o Pedro. Então vamos colocar aqui. É o Pedro careca. Valeu, Pedro. Obrigadão, cara, por apoiar o canal há tanto tempo. Seja bem-vindo, mas só que você não é careca, né? Tá bom. Vamos ver. E os outros aprovaram a entrada do Pedro. Vamos dar uma olhada nos equipamentos. Tá, peguei tudo aqui e já era só sair. Vamos dar uma olhada como é que está o nosso grupo aqui atualmente. Deixa eu arrastar essa galera para cá. Prisioneiro aqui. Deixa ele aqui. Agora eu tenho o Pedro. Ele está com destreza mais um na alquimia. Tá bom? Senta aqui, Pedro. Isso para aumentar a nossa felicidade. A Jana já está cuidando ali de fazer umas comidas. O que eu tenho de comida diferenciada aqui? Nada, né? Deixa eu dar um... Pela raridade aqui. Tem uns tranqueira para vender. Tenho bastante sal, né? Para fazer outros ingredientes, outras comidas. Eu falei farinha, né? Só que é sal, pô. Eu confundi. E eu tenho pontos para distribuir. Eu precisava do... Do íris argelina para fazer meu próprio remédio. Eu preciso começar a andar com remédio. Tem os óleos aqui embaixo, fortificante, ó. Depois a gente vai entrar nisso. Por enquanto, tá de boa. Deixa eu ir lá devolver os prisioneiros e pegar minha recompensa. Porque já vai dar um dinheiro bom. E pela quantidade de fadiga que eu estou aqui, talvez dê para fazer mais uma missão no caminho. Vamos ver. Vamos embora. Depois a gente volta para pegar esse cara aí. Passado aqui na fazenda dos Lund, né? Que é o cara ali embaixo ali. O nome dele é Lund. Que ele é da... Vamos ver se tem alguma coisa aqui atrás. Não. Tem o baú ali em cima. Vamos ver se eu abro aqui, ó. Usar Gazua. Pode ser o Samuka. Confirma. Vamos lá. O macete que eu uso é o seguinte, tá? Eu tento de um lado. Ó, não foi. Eu inverto. Não foi. Aí eu vou virando, ó. Agora eu vou para cima. Também não foi. Agora eu vou para baixo. Eu vou sempre invertendo. Quebrou. Ó, aqui foi, ó. Um. Aí eu vou inverter. Aqui, ó. Dois. Tá vendo só? Viu que travou tudo? Inverte o lado. Nossa, várias coisas aqui, ó. Vinho. Edoraniano. Edoraniano. Isso mesmo. Vinagre disfarçado de vinho. Aumento de felicidade da tropa em um. Temos aqui estatueta de madeira, bujinganga, comida. Comida não. É estátua, né? Minério de ferro e pano. Mais alguma coisa aqui para mim, senhora? Aqui, ó. Um saco aqui, ó. Cânhamo aqui embaixo. Atrás da casa não tem nada. Tá. Só tem esse saquinho aqui atrás. Carne curada. Só mais um, só. Não vale a pena esse roubo. Fala nisso, tá? Não fica assim. Aqui, ó. Cortador de madeira aqui, pô. Vamos fazer um corte de madeira aqui. Pode ser o Pedro que acabou de entrar. Corta a lenha. Corta aí, Pedro. Ok. É a mesma coisa da mineração, tá? Só clicar quando a bolinha fica... Negocinho... Ah, eu errei. Negocinho passa ali dentro aí da parte branca. Fica falando, né? Não presta atenção. Beleza. Mais sete de madeira. Nice. E a tiazinha aqui... Cristina Lund. É a esposa do Lund. Como puderam. Nós nem resistimos. E mesmo assim, mataram a nossa preciosa Lucila. Tomado pela dor, o pai dela foi atrás deles, em direção ao moinho. Espero que os tenha alcançado. Esses ladrões não merecem viver. Mataram a filha dos Lund, ó. Por isso que o cara tá malucão lá. Com o porrete na mão. Ok. Só um detalhe, tá? A respeito do roubo. Toda vez que você deixa pra trás alguma coisa que você não roubou, você tá deixando de ganhar XP de ladrão. Tá? Só pra ficar claro aí, né? Se você não encontra essas coisas e você perde a oportunidade de roubar, você tá deixando de ganhar XP. XP. Não tem problema porque a oportunidade sempre vai ter, né? Que tem uns comerciantes na rua e tal. Tem um monte de coisa. Mas é bom deixar claro aí, né? Que sim, ganha XP roubando. Ó, tem uns... Os malucos descendo aqui. Vamos ver se eu ganhar alguns pontos aqui com eles. E eu tenho quantos de comida? Dois dias. Deixa eu ver se eu consigo ganhar alguns pontos aqui a mais de... É... Consigo ganhar 15 pontos. Tem que dar 3 pãezinhos pra eles. 4, 8, 12 de comida. Não. Não. Por enquanto, não. Deixa eu passar na mina ver se tem alguma coisa. Não. Só tem o cara mesmo aqui. Libertão aqui. Vamos embora. Vamos lá entregar os prisioneiros. Vamos ver aqui. Letina. Se eu entregava, eu vou perder 20 de procurado. Mas eu tô zerado. Então vale a pena roubar alguma coisinha. Vamos ver aqui o que a gente pode fazer com Samuka. Se eu roubar isso aqui é de 55 a 95. Aprendo a receita de fazer Ether. Aí temos aqui a... O conjunto de barbeiro. Vou roubar o conjunto de barbeiro. Beleza. Ganhei 67. Mas vou diminuir já agora pra 47. Vou ficar abaixo. Da procura dos guardas. Perkrick. Falou, Perkrick. Que le abraço. Agradeço pela contribuição. A lei e a ordem. Obrigado. Cancela. Opa, não é pra roubar de novo, não. Pronto. Nosso serviço aqui foi feito. Deixa eu sair. Apareceu mais coisas aqui nos caminhos. Na parte de crime e caos. O que eu consegui fazer aqui? Vivo ou morto. Acumule 250 de suspeita. Tá vendo? Tudo é acumulado. Tudo tem alguma coisa pra se fazer. Nenhum status é de fato negativo. Não existe bem e mal nesse jogo. Tipo, tem, né? Mas você é um mercenário. Você sempre tem que estar correndo atrás do seu. Deixa eu ver aqui. Cadê o Pedro? E aí, Pedrão? Tudo bom? Tá bonito esse cabelo aí, hein, Pedro? Ó. Ah, conchinha. Cor, né? O famoso cabelo de cuia. Bigodinho. Tá legal. Tá bonito. Entendi. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu apertar o botão direito nesse troço aqui. E vamos pegar o Pedro aqui. Oi, Pedro. Tudo bem? Vamos brincar aqui um pouquinho com o Pedro. Ah, agora eu entendi. Entendi. Pera aí. Ah, agora sim. Esse aqui tá mais pro Pedro. Melhorou. Agora sim. Este é o Pedro. Seja bem-vindo, Pedro. Agora com todas as honras aí, né? Aquilo não foi roubado à toa, gente. Deixa eu colocar aqui no... No baú aqui. Né? Tem um erro de tradução, tá? Nesse... No baú aqui. Tá? Ali na rapinagem atribuído. Não é vende os itens roubados de pouco em pouco. Na verdade, aqui o termo em inglês é laundry, né? Que é lavar, né? Fazer a lavagem, né? Do material roubado. Pra que ele possa ser vendido como material lícito. Tá? Então, aos poucos, ele vai transformando esse material vermelho. Né? Em material normal. Então, tá um errinho aí de tradução. Acho que eu vou... Talvez eu equipe essa daqui do Redemoinho no... No Pedro. Eu tenho várias roupas aqui. Pera aí. Deixa eu dar uma olhada aqui no equipamento do povo aqui. Que eu acho que eu tô vacilando. Vamos começar pela Jana, que ela vai ficar com o melhor equipamento. Vamos lá. Jana. O que nós temos aqui de equipes? Deixa eu ver. Ela tem... Ó. Tá vendo aqui, ó. Essa armadura aqui é a mesma que a dela. Só que dá mais dois de armadura ainda. Movimento continua a mesma coisa. Acerto crítico a mesma coisa. Mas dá mais dois de armadura. Então, põe na Jana. Aí, o próximo. É o Gabriel. É... Ó. Tá vendo? Ele tá com a roupa horrível. Vamos colocar isso aqui nele. Beleza. Próximo. É o Samuca. Tá por ordem de antiguidade aqui. Tá? Aqui é... É o irmão mais velho passando pros mais novos. Deixa eu ver aqui o Samuquinha. Pouquinha. Aqui, ó. Já deu uma melhorada também. Certo? Próximo. É o João. O que sobrou pro João? Sobrou nada pro João. Aqui tem uma roupa aqui pro João. Dá mais 12 de armadura. Vai dar mais 7 no total, né? Comparado com a que ele tem. Beleza? Deixa eu dar uma ajeitada no inventário aqui. Por raridade. Aí, pronto. Fica mais fácil de observar. E aí, tem o Chumo ainda. Que não sobrou roupa nenhuma pra ele, aparentemente. É, Chumo. Deu ruim pra você. Não é o seu dia, não. E por último, o Pedrão. Que acabou de chegar. Ó, nenhuma das armaduras é melhor do que a que ele já tem. Mas eu posso já criar minhas próprias armaduras. Tô indo pra cidade agora, né? Então, deixa eu colocar essa faquinha aqui nele. E ele é um estrategista e tá tudo certo. Deixa eu ver aqui. Que os pontos da Samuquinha. Vou dar uma guardada nesses pontos. Que talvez eu vou fazer... Vou aprender algumas comidas diferenciadas aí. Mas por enquanto tá... Tá de boa. Se eu encontrar uns bichos pra matar, eu vou... Eu vou enfrentar. Precisa de remédio. Precisa de várias coisas. Vamos lá. Será que dá tempo de chegar na cidade? Pior que deu. Vou chegar no limitão. Chegar no limite. Ó a guarda vindo ali, ó. Ó o perigo. Deixa eles passarem. Vai embora. Vai embora, guarda. Tô com um pouquinho de suspeita, né? Acho que eu não tenho nenhum item roubado. Hum, pior que eu fiquei com... Mas eu posso entrar aqui no acampamento e... E colocar aqui, ó. Esqueci. Pronto. Aí, boa. Vamos lá. Dentro da cidade você tá sempre seguro, tá? Dentro da cidade você não precisa se preocupar. Tem uns comerciantes aqui fora. Deixa eu só entrar aqui na taverna e entregar. Aí... Ah, coletar. Vamos ver o que a gente tem aqui. Acho que eu vou pro ninho dos ratos agora, hein? Ninho dos ratos que eu tenho... Vamos lá. Vamos pro ninho dos ratos. Certo. Aqui talvez não tem ninguém interessante. Ah, tem um negócio aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Que é a parte aqui das quests aqui dos cantos aqui. Que é os objetivos. Eu posso clicar aqui pra tirar os que eu já fiz. E tem dois à disposição pra ser feito. Ó, o primeiro é o martelo. Martelo à disposição. Encontre um ferreiro e trago aqui. Que é o ferreiro aqui da cidade. Ele quer um ferreiro. Tá? Então eu posso contratar... Eu acho que eu posso até trazer um prisioneiro pra ele que seja ferreiro. Eu acho que ele aceita. E no condado de Tiltrin, se a ferradura servir, compre um pônei para poder usufruir da oferta especial. Ou seja, aqui, não é? É aqui, ó. Estábulo do planalto, ó. Nesse ponto aqui. Deixa eu liberar aqui um ponto aqui. Que é os marcadores. Vamos ver como é que os marcadores vão funcionar aqui, ó. Marcadores. Deixa eu ver aqui que isso aqui me ajuda. Olha, ó. Eu posso clicar o botão direito em cima, ó. E aí ele marca onde que é o local. E aí eu acho que lá fora, no mapa, aqui, ó. Aparece aqui a bandeirinha, ó. Pra onde eu tenho que ir, ó. Isso aqui é bem útil, tá? Agora que eu já peguei o dinheiro, deixa eu sair aqui e falar com esses comerciantes aqui, ó. Vamos ver se algum deles tem algumas armas. Ah, não dormi. Espera aí. Vai dar não. Aqui, esse aqui dá tempo. Esse aqui... Deixa eu dormir primeiro. Tá, eu quero dormir na estalagem, porque dormir na estalagem é um pouco caro, mas você não... Nossa, 75 está muito caro. Mas você não gasta comida. Né? E ganha mais pontos ali. Eu vou dormir uma vez, né? Como eu sempre digo, né? Pelo RPG. Descansar. Deixa eu pagar todo mundo aqui. Ok. Tá vendo? Não preciso pôr comida. Tá, vou dormir uma vez. Talvez tenha alguma conquista relacionada a isso. Então, vamos dormir. Fiquei com 367 de dinheiro. Soldo foi pago. Acompanho as descansadas. E eu tô com 3 pontos. Beleza. É. Não tinha nada referente a conquistas, não. Vamos sair. Eu tenho agora... Peraí, que se eu sair aqui agora, eu vou dar de cara com os guardas ali. Deixa eles virarem ali a esquina. Tenho comida pra dois dias. Então, beleza. Vambora. Quero falar com aqueles comerciantes ali. Eu quero ver o que eles têm. Ainda não tinha liberado aqui, né? A serraria. Deixa eu passar aqui. Vamos trocar ideia. Ah, droga. Fiquei cansado. Vamos, filho. Você tá fazendo eu gastar fadiga aí. Opa! Esse jaquetão é dividido de forma que seu acolchoamento não seja todo removido com a única estocada de espada. Armadura mais 22 e guarda mais 12. Custa 110. Tem 5 caras aqui pra enfrentar caso eu resolva roubar eles. E tem um espadão aqui que seria do Gabriel. Ele libera habilidade de interceptação. Se afasta e avance em linha reta, causa 65% baseado em força de dano a todas as unidades em seu caminho e inflige leitidão por uma rodada. Movimento de 8 metros. Em linha reta é bastante coisa. Isso aqui seria ótimo pro Gabriel. Eu acabei de pagar o salário. Acho que eu vou comprar as duas. Vou comprar as duas. Fiquei com 87. Beleza, 87 eu ainda pago mais um salário. Vamos sair. Beleza, equipamentos. Bora. Então, vamos lá. Deixa eu colocar aqui por raridade. Aí, boa. Ó, a Jana não pode equipar, mas ela pode equipar armadura. Vai dar muito mais armadura pra ela. Isso aqui é bem de tanque mesmo. Então, vou colocar na Jana aqui. Ó, e a Jana, mano. Aí sim. E o Gabriel. Vamos trocar esse espadão aí, Gabriel. Trocar a habilidade de rachar pela corrida aqui. E fiquei bem mais forte, né? Também, né? A força aumentou mais 5. Show de bola. E aí sobrou o espadão que ninguém pode usar. Ah, eu podia vender algumas tranqueiras pros caras, né? Pera aí. Deixa eu... Volta aqui. Volta aqui. Volta aqui. Devolva um pouco desse dinheiro aí. Volta aqui, mano. Vamos lá. Deixa eu começar a vender umas tranqueiras aqui. Deixa eu colocar por raridade, ó. Pode vender essas roupas. Pode vender essas facas. Tem 3 facas dessas. Vende isso aqui. O que mais? As bujinganga. Aqui, ó. Pode vender. As kunai. Vende isso aqui. O que mais aqui? O escudo. Quem poderia equipar o escudo seria o Gabriel. Não, vou vender o escudo também. Aqui, ó. A bujinganga pode vender. Pitão, não. A estátua pode vender. Bujinganga. O que mais aqui? Duas escovas. O borrão. E acho que só, né? Ó, voltou o dinheiro todo quase. Deu bom. Ah, tem uma roupa aqui pra vender. Não, não vou vender não. Eu tenho que vestir ela, né? Pera aí. Então a Jana trocou de roupa. Agora essa roupa da Jana tecnicamente iria pro Gabriel, mas acho que já é a mesma coisa. Aí ela é boa no Samuka. E aí a roupa que ficou aqui é boa pro João. Vai dar menos 3 de armadura. Essa aqui tem mais armadura, essa daqui, ó. Certo? E essa aqui vai pro... Pro chumo. E o Pedro vai ficar sem nada por enquanto. Vai continuar com os trapinhos dele aí. Eu posso equipar no Pedro também a tocha, tá? Ao mesmo tempo, ó. Ele ganha mais uma skill. Né? Tem 6... 6 de luz disponível. E a quantidade de ataques que ela pode dar, se eu não me engano, também. Ela causa de 7 a 4 a 7 de dano em todas as tropas na área. Né? Uma área de 2 metros. E perde 15% da vida máxima. A queimadura, quando é infligida, é interessante. A tocha, tá? Ela não é ruim, não. Ela é bem situacional, mas não é de se ignorar, não. Nada é de se ignorar nesse jogo. Essa é a verdade. Certo? Por enquanto é só. Não preciso vender pra eles, não. Essa roupa aqui. Vamos passar aqui. Certo? Pegar a madeira. Tem mais coisa que eu posso fabricar já? Deixa eu ver aqui com o chumbo. O que mais que ele pode fabricar aqui? Ah, tem o posse de coçar, que aumenta o poder de carga dos pôneis. Fabricar. Ok. Bônus de primeira fabricação. Show de bola. Agora eu venho aqui e coloco ele na tela. Ó, o espaço que pega. E aí pego o cavalinho e ponho ele aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra pôr ele aqui no canto. Aí eu consigo pôr o cavalo aqui. Aí, pronto. Aí aumentou a capacidade de carga ali, ó. 118. Se eu tirar o pônei daqui, ó. 108, ó. Certo? Posso fazer mais alguma coisa? Anzol de pesca, eu tenho 1. Beleza? Corda, eu tenho 14. Eu acho que eu não fiz corda ainda, né? Eu preciso fazer uma corda pelo menos pra ganhar o bônus aqui de conhecimento. De fabricar a primeira vez. Ok. Tenda e oficina. Eu preciso de minério de ferro e couro. Tá. Encontrar javalia eu vou enfrentar. Minério de ferro eu vou encontrando no caminho. Show, hein? Deu pra dar uma upada boa aqui no comecinho aqui. Vamos lá, a serraria. Nós temos aqui em volta pra olhar. Tem câniamo aqui. Aqui atrás tem madeira pra roubar. Mas é um tronco só. Se eu roubar, vai aumentar de 15 a 25. Deixa aí. Mais o quê? Tem mais troncos aqui, ó. Só que aqui é 4 troncos. E aqui em cima tem uma chave ornamentada. Essa chave foi produzida por um metalur especialista. E provavelmente abre fechaduras complexas. Vou levar. Obrigado. Essa aí não é roubo não, tá? Aqui vamos falar com ela. Com a Inês. Ela tá com a roupa que a Jana tava. Sinto muitíssimo, mercenários. Não há mais nada que possa interessar a vocês aqui. O que estão vendo é uma simples erraria e eu sou humilde proprietária. Suspeita, né Inês? Essa cara desconfiada aí. Vamos ver o que tem aqui dentro aqui. Descer. Opa! O que é isso? Conversar. Não me machuque. Se me açoitarem mais uma vez... Ué? Tem alguma coisa aqui embaixo? Ah, tem um baú aqui. Opa! Conhecimento! Claro! Obrigado. Show. Mais alguma? Não. E você? Essa mulher nos prometeu trabalho honesto. E olha o que recebemos. Somos tratados pior do que escravos. E a guarda faz vista grossa. Mas também porque alguém ajudaria refugiados hedoranianos. Hum, ela tá prendendo os refugiados aqui embaixo? Vamos trocar ideia com ela. Vamos ver o que ela tem a dizer. Ué? Sumiu. Eu sumi. Ela vazou, mano. Tá, vamos sair aqui. Ô louco! Me pegaram aqui. Ah, Inês. Infelizmente para vocês, isso aqui era o porão de um escravagista. Costuma ser má ideia. Se eu negociar, eu perco 20. E se eu lutar... Eu vou lutar, mano. Que... O louco! Cinco malandro e quatro larápio. Hum... Galera, só se vive uma vez. Vamos pro pau. Bora. Certo. Agressão de liderança. É... Ela é a líder, ó. Ela não pode ser capturada. Ela tem o giro. Certo. Tem o larápio aqui, arqueiro. Aqui tem o malandro. Malandro, 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 malandro. Nossa, tá bonito esses malandros aqui. E aqui... Nossa senhora, tem mais um monte de gente aqui. Arqueiros. Tá, vamos se manter do lado de lá. Porque eu consigo manter a coisa mais controlada. Vamos trazer a galera pra cá. Deixa os bichos ali como boi de piranha. Né? Pra os caras ficarem se distraindo. E vamos pra porrada aqui, ó. O chumo. Acho que ele já entra aqui e já faz um arregaço, tá? A Jana tá... Tá bonita a posição dela ali. Quem é o primeiro a atacar? É exatamente esse cara aqui, ó. E o segundo? O segundo tá lá embaixo. Depois sou eu de novo. E aí depois é a Inês. Provavelmente ela vai atacar o porco. E o quarto é o arqueiro ali embaixo. Tá, beleza. Eu vou vir pra cá que eu já vou puxar esse cara aqui pra batalha, ó. Será que se eu ficar aqui eu acerto os três, ó? Não, é dois metros só. Dois metros é exatamente a diagonal, tá? De um quadrado até outro. Então se tivesse um na outra diagonal... É... O que eu quero dizer com a diagonal é aqui, ó. Os quadrados aqui estão exatamente na quininha um do outro aqui, ó. Então dá sempre dois metros. Se eu tivesse quatro caras aqui em volta aqui, eu acertaria os quatro. Mas eu vou andar... Um pouco mais pra cá. Na verdade é aqui, ó. Aqui, ó. Vou dar o girão. Vou dar o giro aqui. Tome. Boa. E vou chamar essa aqui pra batalha. Toma. Beleza. Por enquanto só. Passa o turno. Atirou seis. Filha da mãe. Cheio de arqueiro lá embaixo, ó. Perigo, hein? Tem que aniquilar ali em cima rapidão. Aí o próximo agora... O Gabriel, ele vai até onde? Ele consegue ir até a Inês lá embaixo. Só que eu queria trazer a Jana pra cá. Será que é uma boa ideia, Jana? Porque a Jana... Tem o Pedro aqui que ele bate em área também, né? E eu posso forçar... Ah, dá pra matar aquele cara ali, ó. Se eu entrar com o Pedro aqui. Esse aqui é sempre que essa unidade terminar o turno próximo ao oponente e não estiver em combate, ganha um certo. Beleza. Então eu vou colocar ele aqui, ó. Colocar ele aqui. Vou dar um giro. Acertar os dois. Morreu. Nem precisou. E ainda posso dar uma tochada nela aqui, ó. Sem gastar ponto nenhum. O ideal do estrategista é que ele seja o último a lutar, né? O estrategista... E aí ele taca a bomba e força todo mundo a sair do combate e tomar um golpe de oportunidade. Mas eu não achei que ele ia matar. Tá, passa o turno. Aí, sabia que a Inês ia bater no porco. Você vira aí, porquinho. Ixi, vai morrer. Acertou a Inês. Vamos lá, Gabriel. O que você vai aprontar? Quem é o próximo aqui na lista? Antes dela jogar... Desse aqui jogar tem dois. Que é o de baixo ali. Que provavelmente ele vai acertar o lobo se eu sair com o Gabriel daqui, ó. É, foi vacilo aqui ter matado o cara. Porque o Chumo... O Chumo, não. O Pedro acabou não ganhando o ponto por estar próximo de um... Eu devia ter andado com ele pro lado aqui, ó. Foi mal, galera. Esqueci completamente. Não prestei atenção. Vamos lá. Se eu tivesse um ponto aqui mais estratégico pra atravessar... Mas não tenho, ó. Então vamos andar. E vou entrar em batalha... Não, vou encajando agora. Esses dois jogam lá na frente. Eu vou entrar em batalha aqui pra ganhar um ponto. Vou entrar em batalha aqui. E talvez eu mate. Toma. Tirou seis. É... Tá, vamos matar logo. Pronto. Fúria. Já não entrou em fúria. O dano do próximo ataque aumenta 50%. Muito bom. Passa o turno. Cheio de arqueiro. Tô preocupado com esses monte de arqueiro aí, viu? Aí foi no Gabriel. Chamou o Gabriel pra porrada. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Quem são os próximos? Então o Gabriel já... Vamos com o Samuka aqui, ó. Putz, eu não consigo dar a emboscada aqui, ó. Faltou um de distância pra ele andar. Eu preciso terminar o turno do lado de um companheiro. Pode ser aqui mesmo. Emboscada seria... Se eu der a emboscada por aqui, ó. Eu acho que conta como por trás. E aí depois eu consigo voltar e andar pra perto do... E eu tenho dois pontos, exatamente. Então eu vou dar o golpe normal e depois a emboscada é capaz que morra. Golpe normal. Deixa eu ver se é um ataque normal aqui, não. Vai tirar só nove aqui, ó. Emboscada. Sete. Deixa eu ver. É, não conta como por trás, não. Tem que ser exatamente no bloco de trás mesmo. Ah! Droga, eu não consigo voltar pra perto dele. Tá, então toma isso aqui. Três. Caramba, hein, mano. Vou testar mais atenção na área de movimento dos personagens. Tô perdendo muita chance de recuperar pontos de valor. Eita pomba, o globo tomou uma paulada aqui. Doeu em mim. Tá, esse cara já atacou? Já, né? Quem falta do grupo deles? O malandro lá embaixo, ó. E aí depois é o porco e reinicia. Vou vir pra cá, pra frente. Eu acho que eu acerto esse cara aqui, ó. Toma. Doze. Muito bom. Só pra prender uns caras aqui, tá? Ele precisa de mais área de movimento, tá? O João. No próximo nível dele eu preciso dar mais movimento pra ele. Eu tô perdendo toda hora pontos de... De valor, porque eu não consigo finalizar o turno com o João perto de alguém. Ele tá com uma área de movimento muito pequena. E aí, né? Não adianta nada. Deixa eu dar uma atravessada nesse cara aqui. Pro lado de cá. Ele vai morrer já. Se eu atravessar aqui eu pego... Eu acho que não pega aliado, tá? Esse atravessado aqui eu acho que não pega aliado, não. Aqui não acerta ninguém, ó. Vou pôr aqui, ó. Pra eu já ir em direção aos inimigos do lado de lá. Toma. Atravessou o cara. Ainda posso andar ainda. Toda vez que a unidade entra em combate. Nossa, eu escolhi uma skill horrível pra ele, né? Ele precisa entrar em combate pra ganhar o ponto. E eu dei pra ele uma skill que não entra em combate. É, não foi uma boa ideia, não. Essa espada pra ele. Passar o turno aqui. Ó, o lobo matou. Beleza? Tudo bem. Tudo bem. Mas eu tô perdendo muito ponto de valor. Né? Por escolhas erradas aí na... Mas vai aprendendo, né? O importante é isso. Nova rodada. Certo. Aí deixa eu já travar esse arqueiro aqui embaixo. Não dá pra travar porque... Pera aí. Vou ir até aqui, ó. Andando. Aí vou atravessar esse arqueiro. Nossa senhora. Praticamente matar já. Praticamente matar. Toma. Vintão. Só que eu não ganhei ponto nenhum, né? Porque eu não consigo entrar em batalha com os caras mais por causa dessa skill. Oh, que droga. Ruim, ruim. Tem que mudar. Aí tá o cachorro. Certo. O chumo tá envenenado e já está sem armadura. Isso é ruim, né? Mas vamos começar aí a andar nessa direção, já que eu preciso enfrentar os caras. Só que eu não queria dar a fuça aqui pro... Pros caras me baterem, né? Toma. Ih, matou. Ô, louco. Ô, o jabalí olhando. Falando, ainda bem que esse cara tá do meu lado. Ok. Como tá machucadão. Matou o cachorro, sem problema. Tá, os bichos tão aí só pra... Escudo de carne mesmo, tá? Ô, não empurra não, mano. Trazer essa galera pra frente. Pra cá. Beleza. Vai pra lá. Sai de perto do meu porquinho. Vem pra cá, Janinha. Meu arqueiro que... Só anda oito metros de distância, meu arqueiro. Ah, não. Não acredito que eu não consegui pegar o ponto aqui. Ah, mano. Saco. Tá, vamos lá. Agora você pega o ponto, né? Não, você vai matar o cara aqui. Ela joga... É a próxima a jogar. O Gabriel já jogou. Eu vou ter que matar ela. Não tem jeito. E pior que se eu andar até aqui... Me sobra quase nada pra ganhar. Putz, perdi um ponto de novo. Tá difícil, hein? Preciso prestar mais atenção na movimentação. Preciso de mais movimento. É isso que tá sendo o problema. É, desmoralizar. Ok, vamos finalizar essa batalha aqui. Tá cheio de gente ali. É muito arqueiro. Eu não quero que a galera fique se machucando. Eu não quero que a galera fique se machucando. Eu não quero que a galera fique se machucando.